Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item grátis aqui, esse rosto aqui ó, maligno, pra não falar aquele outro nome ali, pra não dar azar né galera, valeu galera, vou tá deixando o link desse item aí na descrição desse vídeo, beleza galera, galera corre pra adquirir porque esse item vai ficar pago depois, beleza, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau, tá na conta meu amigo, valeu galera, vou nessa Fui